E aí meus amigos, Alexandre Lefes aqui trazendo para vocês mais um guia de Elden Ring para o canal. Hoje eu vou estar ajudando a galera que quer jogar de mago a pegar o melhor cajado que você pode pegar logo no início do jogo. E de quebra também um feitiço que cumba com esse cajado, beleza? Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring que está saindo em paralelo com a série. Vou deixar o link aí da playlist na descrição. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação, comentário dessa forma no YouTube, entrega o vídeo para mais pessoas. E também meus amigos, se você puder me dar uma moralzinha lá no Instagram, segue a Alexandre Lefes, eu faço lives lá na Twitch, só seguir Lefes TV. Dado os recados então, bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, a gente está em uma região tenebrosa, tá? Mas que é totalmente possível você vir aqui mesmo no início do game. Basta que você já tenha o torrente, né? O cavalo. Você vai ter que percorrer aí uma longa distância. Pode pegar alguma estrada aqui, ó. Pode pegar essa estrada aqui, por exemplo. Que fica nas proximidades do castelo Tempesvel. Vem seguindo ela todinha. Vem descendo tudo até você chegar nesse ponto que eu estou aqui, que é a muralha fumigante, ok? Se você quiser trazer alguns itens que podem ajudar também. Eu já ensinei como pegar aí os itens de cura de sangramento e também envenenamento, tá? Está aí na nossa playlist de guias. Pois bem, chegando aqui nesse ponto exato do mapa, a gente vai seguir. Eu já coloquei uns marcadores aqui só para facilitar mesmo, tá? A gente vai seguir até encontrar uma estrutura, uma espécie de ruína que parece muito com uma torre. E vocês vão se ligar que normalmente torres no Elder Ring tem algo relacionado à magia, tá? Aí, ó. Tem uns carinhas aqui. Muito cuidado nessa hora. Posso cair aqui, por exemplo. Ruína da Rua dos Sábios. Chegamos aqui. Deixa eu descer. Sempre tem essas plantas chatas. Por isso que é bom trazer alguns itens. Que agora o seu sangue fica decrescendo, tá? Matei alguns inimigos que ficam aqui ao redor, tá? Para eu conseguir mostrar no mapa para vocês. Então, está aqui. Ruínas da Rua dos Sábios. Como eu falei, é bom que você traga itens aí para curar veneno. Está aqui, ó. Eu já ensinei como usar esses... Como craftar esses itens. Dá uma olhadinha na nossa playlist do canal. Faça antes de vir aqui, se você precisar. Ok? E, basicamente... A gente vai ir no cantinho aqui agora. Vai ter um corpo dependurado. Você vai pegar um cajado meteorito. Por que o cajado de meteorito é tão bom? A escala de bônus de atributo dele é em S, né? Então, você está vendo a força ali, D, por exemplo. Então, você tem a escala D, C, B, etc. Chegando em S, que é uma escala bem melhor. Cada vez que você investir no atributo inteligência, você vai ganhar um bônus de atributo maior. Então, isso aqui já vai segurar muito bem aí no início do jogo, tá bom, meus amigos? Então, você está pegando um cajado muito top e vai precisar aí, basicamente, de 18 de inteligência. Coisa que você faz facinho. Se o seu foco aí, no início do game, né? É montar uma build de mago. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês como pegar um feitiço que vai combar com esse cajado aqui. Também já fica aqui bem pertinho desse mesmo local. Então, basicamente, daqui, ó. A gente chama nosso torrente. Vamos seguindo. Esse local é perigoso. Aqui vai ter alguns maguinhos, ó. Desce correndo. Abriu. E tchanam! Tá aí. Funda de pedra. É o nosso feitiço. Deixa eu tentar fazer uma viagem rápida aqui para outro local. Tranquilo. E eu mostro para vocês na prática. Aqui no inventário, quando você olha o cajado de meteorito, lá na parte de baixo, você vai ver efeitos passivos. Tá escrito? Fortalece a feitiçaria de gravidade. Aquele feitiço que a gente pegou, ele é um feitiço de gravidade que vai combar com esse cajado. Porém, você vai precisar também de 18 de inteligência para conseguir utilizar esse feitiço. Como a minha classe aqui é uma classe que não está voltada para a magia, eu não vou conseguir demonstrar para vocês. Mas estou produzindo os guias para tentar ajudar a galera que está jogando com outras classes também. Tá bom? Então, basicamente, a ideia é você equipou ela ali. Depois é só utilizar o cajado e mandar bronca, meus amigos. Aqui você vai mudando a magia. Coisa e tal. Só tem as magias básicas por enquanto. Já que eu estou focando mais em uma build de força. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário para eu saber. Tá bom? Se tiver algum outro vídeo que você gostaria de ver por aqui, deixa a sugestão aí também que vão ser muito bem-vindas. Se você é novo, fica convite para se inscrever no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que a nossa playlist de guias está aí na descrição. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui. Fui.